No Omelete Perdrive de hoje, um tributo a Leonard Nimoy, o nosso eterno Spock de Jornada nas Estrelas. Leonard Nimoy, o Spock de Jornada nas Estrelas, faleceu hoje, aos 83 anos, em ocorrência de uma doença pulmonar em estado terminal. O ator, nascido em Boston, Massachusetts, começou sua carreira na TV aos 20 anos, com pequenas participações em seriados e também com um papel de ator coadjuvante no filme Queen for a Day, de 1951. Os primeiros seriados de destaque foram The Silent Service, Broken Arrow, 26 Men e C. Hunt, todos eles feitos em meados da década de 50. Em 1966, Nimoy foi escalado para o papel que o tornaria importante no mundo do entretenimento, o vulcano Spock de Jornada nas Estrelas. Apesar do sucesso de audiência e três indicações ao M de melhor ator que Nimoy ganhou, a série foi encerrada após três temporadas. Logo em seguida, ele trabalhou na série de TV Missão Impossível, que o manteve em evidência no mercado. O caso de Spock com Jornada nas Estrelas continuou com os filmes que a Fox produziu a partir de 1979. Depois do primeiro Star Trek, Nimoy estrelou outros cinco filmes ao lado de William Shatner, o seu parceiro Capitão Kirk. Aliás, Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock e Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, foram dirigidos por Nimoy, que também dirigiu Três Solteirões e Um Bebê. Ainda falando sobre a franquia espacial, Leonard Nimoy voltou a participar de uma série de TV em Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, que foi transmitida entre a década de 80 e 90. Não dá pra esquecer também que além de diretor e ator, ele acumulava funções como músico, poeta, escritor e fotógrafo. Seus últimos trabalhos mais evidentes foram nas séries The Big Bang Theory e Fringe, onde ele teve um papel importante, e as rápidas, mas inesquecíveis aparições no reboot de Star Trek de J.J. Abrams e a sua sequência Além da Escuridão. Nimoy estava cotado para participar, ao lado de William Shatner, de Star Trek 3, que vai estrear em 2016 e será dirigido por Justin Lin. Então fica aqui a nossa sincera homenagem a um dos nomes mais importantes da cultura pop mundial, o nosso eterno Spock. Vida longa e próspera.